Olá pessoal, eu estou aqui no site oficial da Fábrica de Renda Online. Muitas pessoas vêm procurando por esse curso aqui e quero estar te passando para vocês, passando para vocês informações importantíssimas para que vocês não sejam enganados porque estão cometendo um golpe referente a esse treinamento, Fábrica de Renda Online. Porém, eu quero estar passando aqui para vocês algumas informações, tá? Você que está procurando esse treinamento de Fábrica de Renda Online, tá? Quero estar mostrando aqui para vocês. Eu estou no site oficial, então. Lembrando que estarei deixando esse site aqui para vocês na descrição para que não venham a cair em golpes falsificados, em sites falsificados, já que estão falsificando muito esse site aqui por estar sendo bastante procurado. Quero estar falando para vocês aqui tudo o que vocês vão encontrar, vão estar aprendendo com esse treinamento Fábrica de Renda Online. Então, tem várias estratégias que vão te ensinar o passo a passo do zero para você ter uma renda extra no mercado digital, tá? Você vai aprender como criar o seu negócio digital lucrativo e do zero. Vai ter liberdade financeira e geográfica. E vou te dizer por que isso é possível. O curso é um curso completo, passo a passo, e foi estruturado com estratégias validadas para que qualquer pessoa, independente da idade, possa colocá-lo em prática. Detalhe, né? A gente tem que colocar em prática. O diferencial desse curso é que o Sérgio e o Diego, tá? São dois amigos que eles se reuniram para montar esse treinamento, pegaram pesado na parte prática. Tem teoria? Sim, tem teoria. Teoria é importante. Mas eles mesmo, quando estudaram marketing digital, sentiram falta da prática. Falta do professor mostrar isso na tela. E eles priorizaram isso nesse treinamento. O próprio Sérgio comenta que quando ele estudava marketing digital, isso dos cursos não terem muita prática, não terem muita prática, mas sim muita teoria, deixava ele confuso com muitas dúvidas. Com isso, quando ele criou o Fábrica de Renda Online, eles tiveram essa preocupação de colocar bastante aulas práticas no curso, tá? Então, também tem suporte ao aluno, tá? E o suporte é personalizado. Na verdade, tem uma equipe para atender os alunos. Lembrando que o curso tem uma excelente relação custo-benefício, então vale muito a pena. Não é à toa que as pessoas vêm procurando por ele, por ele estar realmente muito bom, tá? Então, você vai conseguir ter uma renda extra, trabalhar de onde quiser, e vai conseguir estar gerando resultados mesmo. Não é à toa que o curso está fazendo sucesso. Aqui no site oficial, você vai poder conhecer melhor quem são esses dois mentores do curso, o Diego e o Sérgio, que são os criadores do método FRO. Aqui você vai ter bastante informações, realmente, sobre Fábrica de Renda Online. Você que está curioso aí, então, sobre o treinamento Fábrica de Renda Online, vou estar deixando aqui, então, abaixo o link, tá? Vale muito a pena. E sobre a excelente relação custo-benefício que eu citei antes, tá? O curso custava R$ 594, mas em função da pandemia, quando eu gravei esse vídeo, ele estava por R$ 297, tá? Ainda podendo ser parcelado em 12 vezes de R$ 29, para vocês verem que não pesa no bolso, tá? Então, agora, você só tem que ficar atentos ao site oficial, tá? Porque tem muita gente que acaba indo procurar no Mercado Livre, na OLX, e acaba caindo em golpes, tá? Porque em outros lugares aí, vocês podem estar sendo enganados, tá? Tem que ser o site oficial. Em outros lugares, não tem os módulos, não tem a garantia, não tem o suporte. Isso vai estar dificultando o seu aprendizado. Por isso, eu vou estar deixando aqui abaixo, tá? O link do site oficial. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje. Meus amigos, beijos e até o próximo vídeo.